Queridos, essa é uma transmissão das Forças de Luz Pleiadianas, em 3 de 6 de 2020, por Michael Love. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal, e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E essa é uma transmissão planetária imediata para as sementes estelares da Terra, uma mensagem de esperança e liberdade que vem diretamente dos Pleiadianos. Então, começa a transmissão. Grandes, um plano divino está se reproduzindo e ocorrendo agora, e uma incrível massa que acorda na superfície do planeta Terra. Com a poderosa 5D, a luz gama continua chegando ao planeta. Os seres da Terra estão despertando em números em massa, estão se elevando e começando a se mover para uma mudança positiva, e positiva para toda a humanidade. E um ensinamento primário dos Pleiadianos é o seguinte. A escuridão significa sem luz, escondida, nenhuma informação ou verdade. Por éons, a verdade foi retida da humanidade, e a humanidade foi mantida no escuro sobre todas as coisas. A aliança da Terra, que consiste em mais de 4,5 bilhões de sementes estacionadas há muito tempo na superfície, transmite ultimamente um alto estilo de verdade. E agora está acontecendo a qualquer hora, e todos os humanos que abrirem para essa verdade. Muitos humanos começaram finalmente a ver a nova luz da verdade, e agora eles estão acordando, e descobrindo o que realmente aconteceu, e o que está acontecendo. E isso nos torna algo mais profundo, mais poderoso, e está acontecendo na Terra, mais do que você vê na superfície. E uma grande evolução histórica de consciência está em andamento agora, à medida em que a humanidade começa a acordar e a se erguer para atender à luz do amanhecer de um novo dia. E nós podemos dizer que a humanidade é como um urso dormindo que foi acordado, e como em qualquer acordo poderoso, pode ser um esforço cheio e caótico. E quando alguém se move através de uma barreira dimensional em sua ascensão, ocorre um choque poderoso, e uma onda de transporte é produzida com o resultado referido como ruído estático ou simples caos. E como dissemos recentemente em relação às incríveis transformações em andamento no planeta, um pouco de caos é bastante normal e natural. E isso logo passará. Este ensinamento pleiadiano foi escrito nos livros antigos, deixados para quem busca a verdade e queira manter até que encontre. E quando encontrar, o final da verdade será chamado e provocado. E depois meditará sobre isso tudo e verá a paz e ele reinará sobre o universo inteiro. Este ensino antigo descreve o processo exato que acontece quando se experimenta um despertar espiritual poderoso. Você se lembra quando isso aconteceu com você? O momento em que você primeiro levantou os olhos acima do mundo da Matrix 3D para ver uma nova realidade que nunca sabia que existia? Você se lembra quando viu pela primeira vez a verdade final do que lhe foi oculto e o que lhe foi feito? E sua mente foi incompreensível, houve choque e muito problema para dizer pelo menos. Mas após um tempo, tudo isso passou. E como um ser de alta vibração, você finalizou a paz com a escuridão. E é o que está acontecendo agora nas massas na superfície, querido. Então, tente ver as coisas com uma visão mais alta, porque sempre é a melhor vista. Oh, sim! Um grande despertar muito real e literal é fato diretamente neste segundo. E os seres da Terra estão acordando rapidamente, agora e começando a ver claramente pela primeira vez o que foi retido deles e o que realmente aconteceu a eles. Os humanos estão bastante entendidamente por muitas razões agora. E como essas estrelas, devemos estar entendendo com passos úteis à medida que as coisas continuam a se desdobrar. Estamos aqui para guiar e assistir toda a humanidade. E por este motivo, vimos a Terra e viemos ajudá-lo a liberar sua civilização e o seu planeta. Você pode ver agora o que realmente grande acontece aqui? Eles estão prontos agora e os ajudaremos com todo o nosso ser. Muitos diziam que nunca realmente essas mudanças viriam ao povo da Terra e que sempre seriam oprimidos. Então, dizemos, não é assim. Dizemos que o que está acontecendo agora é o início da mudança real que você queria ver. E nesse momento, você vai ver, as coisas mudarão desta vez. E mudarão para o bom. Muitos grandes seres de luz ao redor do planeta, nessa hora, viram que dentro desta evolução e revolução, surgirá a maior luz da liberdade humana jamais testemunhada. E este é o evento. É o início da maior liberação planetária da história cósmica. E que há um grande acontecendo. Em toda a rede galáctica mostra que o fim da Terra, no ano de 2020, é o início da idade dourada do planeta Terra prevista pelos idosos. Agora, como você vê as coisas, o que você vai fazer? Está na hora. Você está pronto para ser autêntico e soberano agora. O ensino pleiadiano sobre liberdade e soberania vive para sempre sob a única lei universal que diz, não prejudica. Seja honroso em todas as suas maneiras e seja de caráter nobre. Prática da autogovernação e governa-se de acordo. Assuma a responsabilidade por si mesmo 100%. Sem depender de ninguém. Seja a versão mais alta e maior que você pode conceber. E comece a viver completamente com o seu coração. Um ser soberano faz o que ele ou ele deseja. E ser soberano assume total responsabilidade pessoal pela sua própria vida. Os seres soberanos não exigem figurinhas de autoridade, deuses, líderes e vivem muito. Os seres soberanos não manipulam, enganam ou controlam. E não permitem ser manipulados. Enganados ou controlados de qualquer forma. Seres soberanos mantém sua palavra e cumprem todos os contratos válidos em homenagem, a soberania e finalmente sobre realizar quem e o que você é realmente e começar a ser isto. Soberania significa que você não é menos do que está chamando a Deus. E quando começa a ser assim? Você está totalmente iluminado e esta é a ascensão. O evento e o objetivo espiritual final. Antigos guardiões chamam esta maneira soberana de ser o integral soberano. E é o maior salto evolucionário que a mente conhece. Caro, como você pode ver, a humanidade está tentando duramente conhecer agora. E aconteceu com um início rápido. E você verá em breve, em uma maneira inteiramente nova. O que está acontecendo agora no planeta Terra, resultará na mudança real que todos estão esperando ver. A opressão dos seres da Terra logo chegará ao fim. Garantimos. Tenha fé. Tudo isso vai dar em algum lugar. Estamos quase lá. Você pode ainda confiar no plano? Saiba que tudo está bem e como deve ser uma grande mudança evolucionária, continua ocorrendo neste grande ano no planeta Terra. Enquanto passamos para a próxima fase, espere um grande evento 2020 e a aparência da longa e dourada idade. Obrigado por vir à Terra e por ser grande a serviço de toda a humanidade. Velocidade de Deus Michael e os Pleiadians Crédito especial e reconhecimento Aliança da Terra A Grande Irmandade Branca, a Sociedade do Dragão Branco O codinome Pleiadiano, Cobra, os Guardiões da Terra e Aliança Esfera Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado e construído com muito amor por Michele Vernier E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo E contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão É muito, muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal Gratidão por nos apoiar e por acompanhar o nosso trabalho Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês Para os seus amados, para a nossa amada Gaia Um beijo no seu coração Namastê Um beijo no seu coração 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 Um beijo no seu coração